Olá amigos, amigos da estrada, venha apresentar a cidade de Guaraniassu no mod novo mapa para o Eurotruc 2, terceira etapa, e conheça o mod para o simulador do Eurotruc 2, aí na descrição do vídeo, há o link para download do mod, reconheça a cidade de Guaraniassu e mais 22 cidades no mod, sim, há mais 22 cidades no mod mapa, com todas as principais cidades da BR-2, 277, Estado do Paraná, a cidade de Guaraniassu no jogo, não tem definições de prédios próprios, mas ela tem todas as outras definições das cidades como, hotéis, oficinas, concessionárias, descontos de apoio, e ela também é acessível no jogo, e está nas definições do GPS e no mapa do jogo também, vale a pena conquistar, A cidade de Guaraniassu fica entre as cidades de Laranjeiras do Sul e Ibema no estado do Paraná, nas margens da BR-277, que corta o estado de Foz do Iguaçu, a cidade portuária de Paranaguá, e inclui a cidade de Ponta Grossa, com um trecho da BR-376 Para os amigos que desejarem conhecer a cidade no mod mapa, baixe ele, o link está aí na descrição do vídeo como já disse antes, e aproveite mais, fazendo visitas no canal, conhecendo mais vídeos, vídeos com link para downloads de mods, como o Neste, e vídeos demonstrativos, e também há uma lista de reprodução, com vários tutoriais para o Euro Truck 2, e mais jogos da SS, Nesta terceira etapa do mod novo mapa para o Euro Truck 2, a primeira e a segunda edição estão incluídas no mapa, pois cada atualização são acrescentadas novas cidades, este mod mapa é beta, sempre que possível, terá novas atualizações com novidades a cada uma delas, como vem sendo desde a primeira etapa, e para a próxima edição, será editada a região sudoeste do estado do Paraná, com novas surpresas, Neste mod, você encontrará mais, como, mod de lombadas, mod de olhos de gatos, por várias partes das rodovias, e um ônibus da Ebizar PB, que também, punta no iTraffic do jogo também, portanto, aos novos visitantes do canal, se inscrevam, para saberem em primeira mão, os novos vídeos demonstrativos, e mods atualizados, postados no canal, Vou parando a minha fala por aqui, mas convido, assista o vídeo até o fim, pois foi criado para você, e até breve, se Deus quiser, amigo da estrada. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.